No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo aqui no canal E dessa vez vocês devem estar se perguntando Cara, novamente caso Neymar, não, não é sobre o caso Neymar em específico Mas a gente tem alguma coisa aí a ver com isso, né? Não a gente, nós, né? Mas o Barcelona Falou, falaram, deram um posicionamento sobre o Neymar E dando aquela alfinetada sobre o caso Neymar Vamos falar sobre isso aí, mas logo depois de eu falar pra vocês Sobre o curso da E-Money, que é sobre trader esportivo Se vocês aí estão acomodados em casa, querem uma renda essa Querem ganhar um dinheiro aí com futebol Manos, tem um curso específico pra vocês Onde vocês terão acesso exclusivo também a grupos com dicas e tudo mais Além do curso Então o link vai estar aqui embaixo na descrição É um curso de trader esportivo Se vocês nunca ouviram falar Vai ter um vídeo aqui embaixo explicando tudo como funciona Pra vocês estarem ganhando dinheiro com futebol Beleza? Mano, então vamos para a notícia Vamos falar sobre a negociação do Barcelona pelo Neymar Que por conta dessa pandemia, tudo Agora o mercado tá mais aí acelerado O Barcelona tá querendo dar uma cartada aí Final para trazer Neymar para o seu time Porém, Vitor Fronte, acho que é isso o nome Vitor Fronte, que ele é um opositor a Josep Maria Bartomeu Ele anunciou a sua intenção de apresentar-se nas próximas eleições Depois da presidência do Barcelona Então ele seria a oposição ali, né? E já deu a declaração dele sobre o Neymar Ele disse sim ao futuro Mas então o Fonte, em um ponto de vista esportivo Mantém sua aposta por uma transformação valente Criativa e inovadora nas áreas Como a que liderou em seu momento Johan Cruyff Propondo o que já se conhecia Uma alternativa honesta e aberta aos sócios Que desfrute de todo o talento disponível Apoiando-se no melhor Barça da história Personificado por Xavi Hernandes Treinador no plano de Vitor Fronte E de quem já recebeu seu apoio Game over, especifica o empresário catalão Advertindo que o mal não vende agora Por causa do Barça Gate Os efeitos do coronavírus Ou da demissão de até seis dirigentes Mas o que se sofre desde o caso Neymar Não é o momento de pedir demissões Diz Fonte, que é contra, por enquanto Deu um adiantamento eleitoral Porque nas atuais condições É praticamente impossível recolher assinaturas Apresentar candidaturas E também abrir as urnas neste verão Tudo que está acontecendo, afirma a Fonte Instalou no clube um perigo evidente de quebra moral E quebra econômica Faturar mais que ninguém Mas gastar tudo E ter que vender ou trocar jogadores no último minuto Para enquadrar as contas É insustentável Diz o empresário Fonte O opositor acusa o atual presidente De falta de transparência E exige a direção que se abstenha de tomar decisões Que poderiam hipotecar o futuro do clube Pedindo que se faça pública A dívida real Que arrasta o Barcelona E que se adiem também Decisões não imprescindíveis Além de ter máxima prudência no mercado de transferências Então o Fonte ali deu aquela alfinetada Falou tudo o que está acontecendo Se instalou no clube um perigo evidente de quebra moral E econômica Moral pela questão do caso Neymar Cara, eles estão ainda com essa mente De que o Neymar fez Se envolver com a Nájela E não pode mais agora ter a moral que ele tinha Cara, esquece isso Foi um erro Foi o passado Ele já é um novo Como a gente já viu esse ano O adulto Ele se transformou totalmente Ele está totalmente focado na carreira Então esse presidente Futuro presidente Na verdade Se é que vai ser eleito Algum dia Já está dando um tiro no próprio pé O cara já está querendo queimar o Neymar Desde agora Desde antes Mas o Barcelona A atual gestão Está Fielmente aí Querendo trazer O Neymar A única coisa que pode Balançar aí Seria a pandemia Que até saiu uma notícia Que a pandemia coloca em risco Novo plano do Barcelona Para tentar Neymar A suspensão de jogos na Europa Como parte das medidas De isolamento social Contra o novo coronavírus Ameaça o plano do Barcelona De voltar a tentar Contratar Neymar O clube catalão Estudava uma nova oferta Ao PSG Na próxima janela Europeia De transferências No meio do ano Antes da paralisação Dos campeonatos Devido ao cenário De indefinição Para o restante da temporada E a iminente Perda de receitas Os cartolas do Barça Tiraram o pé do acelerador Em relação ao projeto Neymar A ideia agora É esperar Um panorama Mais claro Para o segundo semestre Porém A análise atual Do clube É pessimista Há no Barcelona Quem projete Que a agremiação Deixará de arrecadar 100 milhões de euros Por conta do efeito Da pandemia Na previsão Mais pessimista Será muito difícil Vender os jogadores E conseguir um montante Atraente Para oferecer Ao PSG Antes da suspensão Das competições O plano era Voltar A tentar Uma negociação Envolvendo dinheiro E jogadores Que interessam Ao time Parisiense Em agosto Do ano passado Como mostrou o blog O PSG Recusou a oferta De 150 milhões De euros E mais Dois jogadores Em definitivo É um Por empréstimo Feito pelo Barcelona Neymar Colocaria 20 milhões De euros De seu Bolso Para concluir A negociação Porém Isso não aconteceu E sabe Que não rolou Agora o momento É outro O Barcelona Ainda quer Porém Não vai conseguir Por conta Dessa pandemia O que já sofreu Bastante economicamente Não só o Barcelona Mas diversos clubes Então esperamos Uma posição Do Barcelona Nos próximos dias E vamos ver Se eles vão Levar em consideração Esse caso Neymar Que ele teve Um envolvimento Com a Nádia Acredito que não Esse futuro Candidato A presidência Que está querendo Aparecer na mídia Querendo dar Alfinetadas Polêmicas Beleza? Mano O vídeo vai ficando Por aqui Deixa o like Se inscreve No canal Se vocês não conheciam Ainda Que é muito importante Estamos quase batendo 200 mil inscritos Então sejam todos Muito bem vindos Quem estiver chegando agora Canal aqui Focado em futebol Da vida real Vou trazer tudo Sempre Comentários Notícias Curiosidades Lances Tudo que for Relacionado A futebol Um forte abraço Nos vemos no próximo vídeo Falou gurizada Fui Tchau